O Salmo 10 começa com uma pergunta, por quê? E logo de cara nós já aprendemos alguma coisa. Pessoas de fé também têm dúvidas. Pessoas de Deus perguntam. Dúvidas não são problemas para quem tem Deus. Porque ter fé não significa que você não terá dúvidas. Pois quem tem a verdadeira fé, não perde esta fé por causa das suas dúvidas, por causa dos seus problemas, aparentemente sem respostas. Mas qual é a dúvida do salmista aqui? Ele está com a dúvida clássica do ser humano. Por que, Senhor, se o Senhor é bom, pessoas tão ruins se dão tão bem e pessoas tão boas se dão tão mal? Por que ímpios, injustos prosperam e pessoas sérias sofrem? E a partir dessa pergunta ele desenvolve dois raciocínios. No verso 2 a 13, ele faz uma descrição de quem são os perversos, das suas obras e por que eles fazem o que fazem. Então ele diz, eles perseguem o pobre, eles blasfemam contra Deus, eles promovem engano e opressão, eles constroem armadilhas, são pessoas cruéis e a motivação do coração é Deus não está vendo, Deus não vai fazer nada, Deus está de férias, Deus não liga para nós, para a nossa maldade. Por outro lado, a partir do verso 14 até o 18, Deus inverte o jogo e mostra uma descrição de quem é Deus e do que Deus faz. Deus, por outro lado, vê o desamparado, Deus defende o órfão, Deus quebra as armas do perverso, Deus reina sobre a terra, Deus ouve os gritos de socorro, Deus fortalece os fracos, acorde os cansados e faz justiça na terra. Então diante disso, dessas duas descrições, dessa pergunta, nós podemos aprender pelo menos três maneiras para lidarmos com as nossas dúvidas. Em primeiro lugar, ore as suas dúvidas, entregue todas as suas questões sem respostas para Deus, porque todos nós temos perguntas sem solução, mas Deus quer ouvir da sua própria boca. Em segundo lugar, ponha a sua fé para pensar. John Stott escreveu um livro maravilhoso chamado Crer é Também Pensar, e na tese do livro ele diz que a nossa fé deve ter conteúdo intelectual. Analise melhor as suas dúvidas, não seja apressado, porque toda pergunta merece uma resposta inteligente. Então estude, espere, não seja imediatista na hora de construir as suas respostas. Em último lugar, submeta todas as suas dúvidas ao caráter de Deus. Por mais que você não entenda todas as coisas, por mais que você não consiga enxergar a razão do seu sofrimento, confie que Deus continua sendo bom. Quando perguntas ficam sem respostas, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Deus continua sendo perfeito, justo e bom, apesar das nossas perguntas sem respostas.